Cara, mas o que tu falou ali do cansaço é bem real, assim, né? Porque eu tive... Quando a gente tem a experiência nossa, tipo, de bebê... No meu caso, pelo menos, o cansaço foi assim, né? Daí bebê e daí tu não goza de jeito nenhum porque passou da conta na birita, né? Chega uma hora e fala assim, tá, não aguento mais. Aí vira pro lado. E fica uma coisa sem graça pra você. Pode, parceira, parceira tá adorando, mas pra você fica uma coisa sem graça. Sem perder, né? Porque chega uma hora que o enxagulador retardado, o enxagulador demorado, ele sofre tanto quanto o enxagulador rápido, tá? Ou, às vezes, até mais. Isso vai criar um problema de disfunção erétil também. Porque é uma insatisfação contínua. E muitas vezes de relacionamento. Que a mulher tá de saco cheio, a parceira e o parceiro estão de saco cheio, entendeu? Esse cara não goza, esse cara não goza, ele quer ficar ali. E muitas vezes isso vai criar um afastamento, uma evitação de se ter relacionamento. Então, muitas coisas podem acontecer quando você tem uma disfunção sexual.